e aí e olha aí pode ficar aqui só eu quem vou partir o que a gente construiu estamos aí na segunda edição do nosso brilho mensal e aí sentiram minha falta ah não tá não dá tá beleza eu vou embora tem problema não eu sei que eu tô com a camisa do guns e rosa mas eu queria dizer que nessa playlist vai ter de tudo porque principalmente quando eu comecei a fazer as interações no snapchat eu comecei a curtir tudo quanto é tipo de música só tem uma coisa que eu não consigo engolir até hoje que a legião urbana o negócio chato e sabe que é pior toda reunião de amigos sempre tem um amigo que pega o violão e faz isso vamos lá galera e o violão ó uma menina me ensinou quase tudo tudo que eu sei era quase escravidão mas ela me tratava com o rei e é claro tem aquela música também que não pode faltar vamos lá pessoal vamos lá geração Coca-Cola geração Coca-Cola geração Coca-Cola foi golpe sim foi golpe e quando isso acontece eu fico lá no canto na minha sem saber o que dizer só esperando aquele momento acabar né quem não assistiu a primeira edição do nosso grammy mensal eu sugiro que vocês assistam vou colocar o card aqui em cima para você abrir em outra aba e assistir daqui a pouco já vou deixar avisado que nesse mês a gente vai ter outra playlist além dessa então me faz um favor antes de começar a assistir já coloca aqui embaixo qual playlist você quer assistir beleza e vamos falar das regras do grammy mensal a primeira regra é o grammy mensal não é das melhores músicas lançadas naquele mês e sim o que eu mais ouvi naquele mês então vai ter música velha sim inclusive no decorrer do vídeo vou fazer você sentir uma nostalgia doida porque eu coloquei uma música muito antiga mas é muito boa mas assiste que quando chegar lá eu vou te falar a segunda coisa que vocês precisam saber sobre o grammy mensal é que ele é dividido em fatos os fatos que fizeram essas músicas aparecerem nesse mais um grammy mensal do Gabriel Hagley e a terceira coisa que eu preciso avisar pra vocês é que essa playlist vai estar disponível lá no meu spotify então me procura lá Gabriel Hagley me segue né de preferência e depois você procura a playlist favoritas de abril então sem mais delongas vamos lá primeiro fato menino Justin Bieber tá de volta na playlist do mês passado teve Justin Bieber e eu falei que no início da carreira eu não suportava ele porque ele fazia um monte de besteira e as fãs dele ficavam aplaudindo ele por causa das besteiras que ele fazia mas hoje em dia o menino Justin tá mandando bem pra caraca eu preciso tirar o chapéu pra ele peraí que eu vou cantar um chapéu pra tirar pra ele e eu tô tendo que tirar o chapéu pra ele e eu tô aqui tirando o chapéu pro Justin mais uma vez porque ele conseguiu pegar Despacito que com o memo já é uma música boa pra caramba e conseguiu deixar a música ainda melhor então palmas pro menino Justin, vai Despacito Quero respirar teu cuello despacito Deja que te diga coisas ao oído Para que te perda se não estás comigo Despacito Quero descontar teu peço despacito Segundo fato, eu andei bem nostálgico esse mês e essa ainda não é aquela música que eu falei que é antiga, que é boa pra caramba, não é essa mas num dia desses eu tava assistindo no YouTube o show do Guns N' Roses que eu fui no ano passado inclusive fica a dica pra vocês, né? Eles vazaram o show na internet, se eu fosse vocês eu assistiria são duas horas e meia de música muito boa mas não conta pra ninguém senão eles tiram do ar, tá? E aí nos vídeos relacionados também tava um show do Nicole Beck que eu assisti no Rock in Rio de 2013 e o pessoal que me segue no Snapchat viu que num dia desses eu tava fazendo um monte de covers do Nicole Beck e como marca dessa nostalgia o Nicole Beck vai ter que ficar representado com Photograph que é uma música que inclusive fala sobre nostalgia Fato número 3 As festinhas da faculdade voltaram E isso significa, né, que... Não sei Há umas semanas atrás eu tava de férias da faculdade E do jeito que os professores faltam é como se eu tivesse de férias ainda E quando a faculdade volta o pessoal começa a marcar um monte de festinha na frente da faculdade E por causa disso eu acabo conhecendo um monte de funkzinho maneiro E aqui vão entrar quatro funkzinhos maneiros O primeiro eu vou dar até uma dica pra vocês que vai ficar bem óbvio Cê acredita? Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão O segundo funkzinho maneiro é praticamente na base da mesma dica É Kevin Jorgin novamente Quem diria, hein? Eu tô me vendo dançando esse fã com a camisa do Guns N' Roses Eu tô assim, cara, não combina Então só pra combinar, vamos colocar o passinho do Guns N' Roses Pronto, agora eu já tô me sentindo mais em casa O terceiro funkzinho eu nem conheci na festa da faculdade Foi num vídeo que eu vi no Facebook que eu ri pra caralho Que vissei naquela batida, se liga E cara, essa batidinha é muito viciante Agora que toda vez que eu ouço essa flautinha no início Eu lembro daquele vídeo da Katy Perry Que eu não sei se vocês já assistiram Mas tinha uma turnê que ela fez anos atrás Que tinha uma parte do show que ela tinha que tocar flauta E todo mundo achava que ela tocava flauta Sendo que ela usava um playback que ninguém sabia Até que teve um dia que aconteceu isso aqui, ó E é claro que o quarto funkzinho não poderia faltar, né? Pô, vai embrasando Depois dessa música, sabe o que que faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar Tipo, é como que eu ia falar da catuaba se eu não me tobe Fato número 4 O menino Bruno Mars também tá de volta Essa música era pra ter vindo na playlist de Mars Mas como eu já entupi o vídeo de Bruno Mars Eu preferi deixar essa música pra esse vídeo aqui Agora que essa música, ela dá um negócio Dá um choquezinho, né? E quem viu a playlist do mês passado Reparou que eu falei que eu acho engraçado Que em todo clipe, o Bruno Mars Ele dança sorrindo E vocês acham que nesse clipe foi diferente? Se liga Fato número 5 Sofrência básica Sofrer o tempo inteiro é bem ruim, né? Mas de vez em quando faz parte E quem eu poderia escolher pra representar esse momento? As coleguinhas Fato número 6 Saindo da sofrência Sofrência faz parte, mas nada melhor do que sair dela E eu escolhi justamente Simone e Simara Pra te ajudar a sair da sofrência Porque aí você percebe que se elas conseguem te colocar na sofrência Elas também conseguem te tirar E nessa música também rola uma participação da Anitta E como na outra música eu já fiz a Simara Dessa vez eu vou fazer a Anitta pra dar uma variada, né? E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveitar na noite e ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Dessa vez ficou parecido, né? Depois que ela fez aquela boquinha nova dela Fato número 7 Eu voltei a ouvir Maroon 5 E eu curto todas as músicas do Maroon 5 Todas que eles fizeram eu gosto muito E a música que marcou esse meu retorno com Maroon 5 foi Sugar E como eu já imitei a Simara Já imitei a Anitta Nada mais justo do que imitar o Adam Levine E eu não sei se vocês já perceberam Mas o Adam Levine durante o show é muito engraçado Porque ele dança, sabe? De um jeito assim Parece que ele quer fazer alguma coisa que eu não tô entendendo Não sei se você já perceberam Não sei se você já perceberam Inclusive o clipe dessa música é aquela coisa fake mais legal que existe Porque vamos lá, não é fake Tá lá no teu casamento, eles colocam a cortina do nada O cerimonialista nem falou dessa cortina, mas do nada tem uma cortina E aí os caras chegam lá, ninguém vê E aí o cara tá, não, você aceita, eu sou mulher em casamento E do nada a cortina desce, mano, o 5 tá tocando Quero ver isso acontecer aqui no Rio de Janeiro, os caras vim A menina vai ver o fizinho de cabelo, já vai gritar E aí vai estragar a surpresa E aí também tem outra música do Marron 5 que marcou o meu retorno Que foi uma música que eles fizeram com participação, eu não sei se vocês conhecem, mas eu me amarro Que é essa aqui E o fato 8 eu já falei pra vocês Vai ter música velha sim A playlist é minha, se tu não gostou cai na mão E vocês lembram que no início do vídeo eu falei pra vocês que ia fazer vocês sentirem uma nostalgia enorme Chegou esse momento Pra mim é a música com um dos melhores clipes que existem Porque o cara que canta, no clipe ele faz o cara que toca bateria, toca guitarra, toca teclado E eu já dei muito spoiler, né Então tá aí a música mais nostálgica dessa playlist de abril E é óbvio que eu não poderia deixar de fora a melhor parte da música, né Então é isso aí, essa foi a minha playlist de abril Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou, é claro, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo De assistir a playlist de março Que dá um trabalho pra fazer Vocês não tem noção, gente Tem que baixar a música, tem que colocar no tempo certo Tem que achar o tempo da música É muito difícil, então por favor Assiste até o final e dá um likezinho lá, por favor Não esqueça de se inscrever no canal Pra você ficar informado sobre os próximos vídeos Também não esquece de deixar aqui embaixo a próxima playlist Que você quer assistir E assista aqui alguns vídeos que eu sugiro vocês a darem uma olhada Porque, cara, como eu te falei Dá um trabalho pra fazer e eu faço com tanto carinho pra vocês Então é isso aí, pessoal Um beijão pra todo mundo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima Valeu!